Fala galera, aqui é o Volta com mais um vídeo de Last Day, estamos aqui, vocês viram ali o nomezinho né, nossa conta começando 07, como que vai a conta começando 07 de volta né, para quem não acompanhou a série galera começando 07, tem aba playlist do canal aí tá, começando 07, já completei ela, fiz tudinho ali do level 0 até o level máximo, ensinei tudo ali que tem no jogo ali, e agora a gente está na conta começando 08, a gente está mostrando ali novidades que surgiram aí no jogo, principalmente na Liga de Sobrevivente que mudou algumas coisas, está bem da hora, então acompanhe, mas uma das coisas que eu propus aí na conta 07, que eu continuaria entrando aqui para estar pegando os itens do assentamento, aqui, eu não lembro se eu farmei, eu acho que acabei farmando uma coisinha ou outra desde o último vídeo já tem um tempo, acho que eu dei uma farmada ou outra aqui, mas não mudou muita coisa não, e o que acontece aqui né, todo dia eu entro né, na verdade é o horário que eu pego os itens aqui no assentamento desta conta, é o mesmo horário que eu pego na conta principal né, então sempre que eu venho aqui na conta principal, eu olho o tempo que falta, igual aqui ó, eu venho aqui e faço que está faltando 3 horas né, aí quando eu dar o horário de abrir na conta principal, eu abro essa conta e abro junto né, dá uma variação ali de 1 a 2 minutos né, então a conta principal deve estar faltando ali 3 horas e 10 minutos, ou 3 horas e 14 minutos, então é assim né, que é quase o mesmo, ou 1 minuto de diferença, acho que ela está com 1 minuto de diferença né, e o que é que acontece galera, a gente está aqui ó, eu estou com 108 né, é depois do último vídeo dessa conta, eu já abri mais né, já abri mais plaquetinha ali, eu quero evoluir os mercenários, mas eu ainda não consegui os contratos galera, olha o tanto dito que eu estou para evoluir ele, e falta um contrato aqui e não vem né, olha esse camarada aqui ó, olha o tanto dito que eu estou para evoluir ele, eu preciso de um contrato com ele também e não vem né, e com ela aqui ó, mesma coisa, olha o tanto dito que eu estou para evoluir e falta um contrato, e eles não estão vindo né, isso é sacanagem, e durante a série eu já estava travado na evolução desse mercenário, tentando aqui abrir e não vindo o contrato, depois que a série acabou, eu abri mais 9 contrato, aí hoje eu ia abrir esse 100 aqui, eu falei assim, vou mostrar para a galera aí, com aquelas vezes que eu estou abrindo aqui ainda né, para estar evoluindo né, então vamos aí galera ó, vai dar para abrir, vou pegar os 21 aqui ó, vou pegar os 21 e vamos lá tá, 21 caixas, vamos ver se vem contrato ó, aqui uma coisa que é difícil, nem é que é difícil, é que é demorado, é ver os contratos né, aqui ó, eu abri 10 ó, e não vem nenhum, eu já estou cheio de item para evoluir eles, e não vem contrato ó, ó, vai vir de nenhum dos 3 mercenários ó, que sacanagem né, isso daqui é muita sacanagem ó, não veio ó, tem mais uma caixinha, mais uma caixinha ó, entendeu, isso daqui eu acho que é uma coisa que eles deveriam melhorar, esse drop de contrato né, aí ó, eu peguei mais itens para evoluir eles, e nada né, deixa eu ver aqui outros aqui ó, esse aqui eu estou com contrato, mas, esse daqui estou com 0 contrato, esse aqui tem 5, mas eu não vou evoluir ele, esse aqui 0 contrato, até comecei a evoluir ele, eu me preciso de contrato né, então se eu não tiver contrato, esse aqui ó, ele é um bom mercenário, mas nem tem contrato com ele, então nem adianta eu gastar itens com ele aqui ó, já que é o mesmo item desse camarada né, então não adianta né, evoluir os dois aí, tem que dar atenção para esse aqui que já está no level mais alto né, aí é sacanagem, uma outra coisa que eu estou fazendo aqui galera, é alimentando as bancadas tá, sempre que eu lembro aqui ó, alimenta as bancadas, e deixa eu ver aqui ó, vou fazer aqui mais você, aliento, esse daqui ó, eu estou juntando galera, que eu quero evoluir a minivan, tá, está querendo evoluir a minivan, deixa eu pôr um ali para fazer ó, querendo alimentar a minivan né, montar a minivan, então ela precisa, eu preciso de passar a garagem próximo level né, e depois vai pedir mais itens ali para eu estar evoluindo a van né, então eu preciso de resina, compensado também para evoluir a van né, doideira, doideira, deixa eu ver como que está aqui ó, fiz bastante desses itens aqui, deixa eu pôr aqui ó, você, você, vou precisar de gasolina, não lembro quantas que eu vou precisar, pegar 3 aí até então, não, deixa eu ver aqui ó, deixa eu pôr mais isso aqui para alimentar lá, não, isso aqui é um só, aqui, vou pôr ferro, né, pega água para cá, e que mais, que mais, que mais, que mais, ah, isso aqui eu tenho que pegar mais ó, ó, tem uma resina ali, tem isso aqui, ah, tem que fazer mais desse itemzinho aqui também ó, é, por você fazer uma fiação ali, apesar que eu acho que eu tenho fiação, lá na bancada né, e dá você, 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 deixa eu ver que outra coisa que eu quero, é, ok, deixa eu pegar ali galera, fio de ferro, tá, pegar um fio de ferro ali ó, ó, o cara dormindo, esse cara aqui fica dormindo né, é muita sacanagem, muita doideira, muita doideira, deve ficar de fio de ferro, fio de ferro, tem um tanto aqui ó, tem um tanto, e se eu não me engano, deixa eu ver, já tá, já tá indo os itens aqui ó, para as mensagens ó, os itens que eu vou pegando ali, ali ó, já tá começando a alimentar as mensagens, então a ideia aqui galera, que eu queria é dar uma evolução boa nesse assentamento, mas a gente depende de ficar pegando os itens diários ali né, vou pôr gasolina em tudo aqui mesmo, ó, põe aqui, ah, deixa eu ver aqui ó, vou fazer um de você aqui ó, né, vou fazer um de você, deixa eu ver aqui, ah, vou fazer aqui ó, você, ah, vou pôr gasolina aqui ó, só pela trabalhar, trabalhe bancada, trabalhe, ó, põe aí, beleza, o cano, não sei se eu vou fazer cano, não sei como tá meus canos ali ó, é, vou fazer aí, mais fiozinho aí, também pra nós, é, é isso aqui ó, sempre que eu lembro, eu venho aqui e abasteço essas bancadas, tá, aqui, por enquanto não, pôr aqui ó, mas por que não tá fazendo ferro ali, uai, o que é isso, o que eu não preciso fazer, vou fazer isso daqui ó, acho que eu quero fazer dele aqui ó, pôr mais gasolina, 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 beleza, agora é, é, isso daqui a gente tem que fazer sim, tá galera, isso aqui acaba tão rápido, acaba tão rápido, que é doideira, né, beleza, beleza, vamos lá guardar item, pegar mais uns ali ó, eita maluco, deixa eu ver aqui ó, aqui ó, tem você, é, cano não precisa, né, cano aqui não precisa, deixa eu guardar aqui ó, o que sobrou, guarda você, você, é, você fica aí, pode guardar você, quero um de você, aqui ó, peguei, 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 ó, isso aqui já tá dando um bocadinho, dando um bocadinho, deixa eu colocar aqui galera, quero fazer ele aqui ó, cadê a bacada, velho, fazer essa aqui ó, aí deu gasolina, ela já tá ali funcionando, né, então isso aqui galera, tem que tá sempre alimentando, principalmente a parte da madeira de ferro ali ó, madeira e o ferro, né, que acaba rápido, aí ó, aí beleza, não gosto de vezes comer 150 não, hahaha, isso daqui ó, pra cá, né, e fiação, né, então galera, isso aqui é uma rotina que eu tô fazendo sempre, né, como eu falei, todo dia eu venho e abro, né, e tento lembrar de alimentar pelo menos a bancada de madeira e de ferro, né, que eles lá gastam muito, e sempre que eu lembro, eu alimento essas bancadas geral, né, porque tem índice aqui que eu fico dependendo, fico dependendo do amianto vim, fico dependendo aqui da resina vim, né, como eu não tô jogando aqui nessa conta, então eu não tô invadindo esgoto pra amianto, né, mas no começo aí a gente invadiu bastante o esgoto, né, e minha base ali, ela tá de boa, né, de boa, então eu ainda estou travado nos mercenários, tá, o problema é que quando eu pegar aqueles contratos ali, eu já vou ter índice suficiente pra evoluir todos, né, aqueles três ali, e eles vão travar de novo nos contratos, hahaha, mas aí quando acontecer isso eu trago mais vídeo aí pra vocês, mostrando aí eu mais um vídeo bônus pra essa série, começando em 07, muito obrigado, eu sou o Bolto, eu te vejo no próximo. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso, e se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo vídeo, mas corre, galera, convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro, não, peraí, apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, então baixe na descrição.